Bem, e agora para mostrarmos o terceiro bloco, vamos ver umas imagens de Timbó ontem. Por favor, vamos passando. Olha, isso aí foi a primeira serraria em Timbó, que ficava ao pé do Morro Azul. Porque nós sabemos que Timbó, na realidade, em 1850, 1853, iniciou na Mulde. E Timbó, aqui, então, em 1869, Frederico Dona foi incumbido de organizar a cidade. Que é sabido que os imigrantes vieram, abriram clareiras e se fixaram de qualquer maneira nas matas. Então, essa foi a primeira serraria. Aqui é um grupo de índios que eles cativaram, foram cativados, pegos lá em Benedito, mas todos eles fugiram novamente. Eles não se habituavam a viver como o branco. Essa é a primeira prefeitura de Timbó. É um evento cívico. Ficava lá no início da Marechal que vai a Rodeio. A antiga firma Fritz Lorenz, como ela começou, que era uma potência. Todo mundo vindo de carrosca. Aí é uma manada de bois, uma manada que vinha lá dos campos de lajes. Os tropeiros traziam aqui. Vendiam ou vaca leiteira ou também bois para o abate. Eles vinham sendo tropeados, tangidos, lá do Planalto até aqui nos Açougues. Isso são dois dos primeiros moradores da Mulda. É o Herman Kroos e o Max Kroos. Isso aqui é a nossa praça. Antiga Rodoviária, a Farmácia Bremer. Do lado funcionava o banco, acho que foi o Banco do Brasil. Essa é a Avenida Getúlio Vargas. Estão domando um cavalo. Veja aí, o cavalo quando é domado, ele não quer. Não quer saber dos inciliames, ele se joga. Então, isso é no meio da rua principal. Ah, isso é papelão timbó. Vejam a estradinha que passava de fronte. Papelão timbó. A loja Fritz Lorenz. A loja Lorenz. Que tinha secos e molhados, tinha de tudo um pouco. O descascador de arroz, que já não existe mais, ele ficava no início da rua... Do Polidoro Santiago. Não, do Polidoro Santiago. Como é a... Deodoro da Fonseca. Aqui ela ficava... É, ela ficava no Teodoro da Fonseca, mas quem vai lá para Pomeranos. Me fale o nome agora. Olha, este aí é 1930. São descendentes, os primeiros descendentes de imigrantes que fundaram na Mulde o Schutzwein, a Sociedade de Caça e Tiro. Então, esse senhor lá, com cachorrinho, Germano Kroos, tem um Kriga, tem o Freiman Germa, tem o Victor Germa, tem o Richard Lach, Richard Trega, Oscar Brochno e outros. Então, assim, um grupo de pessoas, de homens, no caso, se reuniram para dar continuidade à festa tradicional alemã, Caça e Tiro, Schutzwein. O Carroceiro de Leite, que vinha do interior, trazendo o leite às queijarias. Isso é timbó, uma vista parcial também. O antigo cemitério ficava atrás da igreja, daquela igreja bonita, antiga, que também não existe mais, onde atualmente está a igreja matriz, assim, da Luterana. Isso aí dá para observar que quem, por exemplo, era suicida ou morreu de uma maneira não muito clara, era enterrado longe dos demais e não porque a tradição é enterrar os nossos mortos com o rosto, o semblante voltado ao nascer do sol. Para que, no dia do juízo final, a luz eterna resplandecerá em seu semblante. Então, esses, lá no fundo, a gente vê a igreja antiga. Esses eram enterrados ao contrário. Ah, isso é um grupo de ginastas. Na época, os imigrantes, como eu já falei outras vezes aqui, eles trouxeram seus usos, costumes, sua cultura. E era um grupo de ginastas masculino, que estão prontos de ir para Mulda, para Passo Manso, onde tinha um grande encontro, em Blumenau, de carroça, é claro. Essa ali é a segunda atafona de Timbó. Nas imediações, onde ficava a Lórages Lorenz, na rua Aristilhano, não, não é Aristilhano, é Nereuramos, não. Ali, enfim, nas imediações, era do Otto Spies, a atafona. Isso é dentro da queijaria do Lorenz. Eles faziam os produtos em Latava, com a marca Uru, que era exportado até a Alemanha, adquiria nossos produtos. A fábrica de Goma, a Lorenzetti, Lorenzelli, o falecido Hans e Fritz Lorenz, mandaram construir, por dois engenheiros alemães, aquele tapume, que é o único tapume que existe nesse formato na América do Sul, que ele não é arredondado como os demais tapumes que a gente vê. Para, então, construir a fábrica de Goma, de Zagu, que na época era o auge da tapioca. Isso fica lá onde é hoje a danceteria tapioca. Esse aí foi o salão na Mulde. Quem construiu foi o Leopold Volter, que era pai do ex-prefeito do Nigo Volter. Lá na Mulde Central ficava esse salão. Ah, isso aí é a serraria, a primeira serraria, a primeira atafona e a primeira marcenaria pelo Luiz Benz. Hoje fica tapioca. Esse era o primeiro prédio, a primeira edificação lá na praça do imigrante, que hoje é tapioca. Isso aí também é a rua principal, lá no fundo você vê a igreja, a Avenida Getúlio Vargas. Isso é na Simbó Aristiliano Ramos, lá embaixo no Lourens. Esse era o posto do falecido seu Rolheim, lá na esquina onde hoje tem o semáforo que vai à rua Blumenau e vai a Rodeio. Hoje existe um posto lá, ainda não lembro de quem é, mas enfim. Assim era o posto de gasolina outrora. Isso aí são alunos, professores da escola alemã. Aqui é um casamento de ouro do primeiro morador, um dos primeiros moradores de Mulde Alta. É Florian Reichel, esposa Berta. São imigrantes que se fixaram na Mulde. Hoje pertencem da Yalda. Na época, a Mulde era uma coisa só pertencente à grande colônia Blumenau. Ah, esse também é dos primeiros imigrantes. É o Bruno Lange com sua esposa jovem. E lá está o seu Herman Lange, as irmãs, a Clara Hollenda e demais. Também uma das primeiras famílias da Mulde. Na época, quando não tinha nem, como meu irmão falou hoje aqui, a tração animal, mas lá era só tração humana, porque não tinha nem animal. Então eles faziam tudo manualmente. Ah, esse aqui é o nosso famoso herenpror, do lado. E o outro é um com picadinho. Isso é muito tradicional nas nossas festas de rei, nos aniversários, isso aí. Ah, e esse é o corquese. O famoso corquese, que o turismo está tentando tombar a nível nacional, como sendo da nossa região. E as festas de rei atualmente, que ainda continua essa tradição. Eu diria que é uma das tradições mais genuínas, que ainda se encontra aqui nos nossos salões. Nós temos ainda nove em Timbó. Esse aí é da Mulde, esse aí até é da Mulde Baixa. Tem a Mulde Baixa, Mulde Central e Mulde Alta. Na frente, o capitão, a música, o rei e seus cavaleiros, não é, cavaleiro. E, então, os sócios em marcha. Então, com isso, hoje nós vamos encerrar a nossa sessão aqui de Dentro das Tradições e de Entrevistas. E ficamos por aqui. Até a próxima semana. Quero agradecer aqui o nosso convidado, visitante, o Adolfo. Muito obrigado. Certamente você enriqueceu o nosso programa. E a vocês, vocês telespectadores, muito obrigada.